Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou Rogério. Ontem eu fui lá na escolha de vagas em Santo André, Prefeitura de Santo André. Na verdade, não foi bem escolha de vagas. Escolhemos só o turno do concurso de professor de educação básica 1 lá da Prefeitura de Santo André. E vou comentar um pouco com vocês aqui como que foi e trazer informações também a respeito de novas convocações que foi comentado lá. Acho que seria até interessante o ADI saber e o PEB1, principalmente o PEB1, porque a minha escolha foi de PEB1 e aí as informações serão mais precisas com relação ao cargo de professor. Então eu fui na escolha de vagas ontem, que não foi escolha de vagas, chegando no local, já foi explicado, olha, hoje vocês vieram para a atribuição, mas é a atribuição do horário, tá? A atribuição do horário, a gente não tem as vagas ainda, fizemos uma estimativa, vocês vão escolher o período, se é o período da manhã ou da tarde aí para os professores. E disse que essa chamada foi em outubro para agilizar, porque o processo é longo, o processo de admissão na Prefeitura de Santo André é longo e a chamada foi muito grande. Por isso, acabaram chamando em outubro. Mas para você ter ideia, a escolha de vagas é do dia 27 de janeiro, pelo menos a minha, né? Deram isso aqui, eu escolhi o horário, o período, no caso, e dia 27 de janeiro eu tenho que ir lá escolher a vaga. Depois disso que vem a posse. Então a posse fica para o finalzinho de janeiro. Eles têm uma estimativa de que o professor comece a trabalhar, mas é uma estimativa, no dia 1º de fevereiro. Mas, claro que em alguns casos não vai ser possível começar no dia 1º de fevereiro. Mas no decorrer do mês de fevereiro que vai ter aí esses inícios de exercício. Enfim, a Prefeitura está fazendo um trabalho aí para que em fevereiro tenham seus professores já trabalhando. E isso me trouxe uma esperança com relação a esse concurso, visto que no ano que vem que vai ser a posse. No final de janeiro ainda. E aí eu fiquei na esperança de que eu consiga realmente assumir o cargo. Pois o meu curso de pedagogia termina no dia 10 de dezembro. Dia 6 de dezembro é a última prova. Eu não posso reprovar de jeito nenhum essa prova. Deus me ajude. Última prova, dia 6 de dezembro. E terminou. Terminou porque já entreguei os estágios, já subiram a nota ontem. O estágio está 100%. O TCC já foi feito no ano passado. E assim está bem encaminhado já o meu certificado. E eu estava na escolha. Eu estava atrás assim, né? Depois eu queria tirar foto dos vencimentos. Para mandar para uma amiga. Eu queria tirar foto dos vencimentos. E aí eu fui para frente. E aí eu comecei a ouvir os casos. Eu devia ter feito isso bem antes. Eu comecei a ouvir os casos. Que aí o ouvido biônico foi ativado. De uma moça. Nessa hora que eu desci. Para ir mais para perto da tela. Isso foi no teatro. No teatro. Acho que é Clarice Lispector. Não me lembro o nome. Deixa eu ver aqui. Teatro. É isso mesmo. Clarice Lispector. Então no teatro. Tinha um telão e tal. E a mulher estava falando no microfone. E depois começou a chamar as pessoas. Para escolher o horário. E aí ela ficou tirando dúvidas. As pessoas iam lá escolher o horário. E perguntavam as coisas. Nisso aí eu fiquei sabendo que um monte. Mas um monte gente. Assim um monte sim. Um modo de dizer. Mas pelo menos umas 10 pessoas. Tinha um caso parecido com o meu. De pessoas que vão terminar. Para o curso em dezembro. Não vão ter o certificado agora. Agora em outubro. E algumas que terminou. Estão sem certificados. Em várias situações. E teve até situação. De pessoas que ainda faltam 6 meses. Para terminar. Aí eu já acho difícil conseguir. E a informação foi o seguinte. Olha. Aparentemente tudo bem. Porque vocês não vão. Tomar posse esse ano. Aparentemente tudo bem. Entregar essa documentação. De certificado. No ano que vem. Só que. Tem que ver isso com o RH. A gente. Não vai te dar certeza. Porque assim. O RH. Da. Da prefeitura de Santo André. É um só. Por exemplo. Não tem. Um setor de RH. Dentro da. Da secretaria. De educação. A secretaria de educação. Ela não tem assim. Uma autonomia. Vamos dizer. Nesse sentido. Então. Até mesmo. Questão de posse. Documentação. É tudo na RH. Não é. Resolvido. Na SME. Como acontece. Por exemplo. Na prefeitura de São Paulo. Na SME. Já tem autonomia. Em Santo André. Não. Não tem essa autonomia. Tudo é feito. No RH. Então. O RH. Tem que explicar a situação. E falar. O certificado. Vai ficar pronto. Em janeiro. E foi isso. Que eu comentei com ela. Fui tirar minha dúvida. Ela falou a mesma coisa. Por mim. Tudo bem. Não vejo problema. Mas. Você tem que ver isso. Com RH lá. Porque é o. É o principal documento. Na verdade. E. No dia 21. Que eu vou. Passar no RH. Da prefeitura. Para ver essa questão. Espero que dê certo. Que. É. Vou entregar a documentação. Que tem. Né. E. Entregar uma documentação. É. Então. Uma declaração. Na. Na universidade. Que eles entregam. Que. Coloca. Quando que começou o curso. E qual. E quando vai terminar. Mais ou menos. Né. E quando o semestre vai terminar. Então. Até olhei ontem. Né. Mostra lá. Que eu estou no oitavo semestre. E a previsão. De término. Do curso. É de oito semestres. Então. Eles vão ver. Está no último. No último semestre. Vai acabar esse ano. É isso. Então. Várias pessoas com. A situação igual a minha. Iam pensando em não ir. Olha só. Se eu tivesse desistido. Um monte de gente. Na mesma situação. As pessoas saíram de lá. Esperançosas. Pebe um salário. 3.282. Para uma carga horária. De 30 horas. Tem de 27. Que dá um pouco menos. E tem de 20. De 20. Eu lembro que é 2.000 e pouco. 2.180. Carga horária de 20. No caso. É só EJA. Tem gente que escolheu. Acho que. Assim. Carga horária de 20. Só mesmo quem vai acumular o cargo. Porque. Para quem está. Vai ter um. É o primeiro. Que nem no meu caso. Não compensa. Até interessante. Trabalhar com EJA. E tal. Mas. Para mim. Ia ser muito pouco. Não ia dar certo. Não tem como. Acumular com. Com cargo de ATE. Por exemplo. Não tem jeito. Só pode ter acúmulo. Em cargo de professores. Professor. Ou na parte da medicina. Lá. Médico. Enfim. E aí. Falar nisso. Foi. Muitas dúvidas. Com relação a acúmulo. O pessoal tinha lá. Muita gente acumulando. E assim. A palestra que a mulher deu lá. Foi muito pautada em acúmulo. Mas mesmo assim. Ela falou algumas coisas. Com relação ao benefício. Eu sei que. 3.282 salário. Do professor. Nos benefícios. Somente. 110. De cesta básica. Esse valor pago em dinheiro. Não vai ser descontado. Da previdência. A previdência. Tem um desconto. De 14%. Então. Vai dar. Algo em torno. De 3 mil livres. Tá bom. Até. 3 mil. Se você não colocar muita coisa. Lá no meio. Acho que tem um desconto. De convênio. Acho que é. Obrigatório. 4%. Enfim. Tem um desconto lá. Então. Perto de 3 mil ali. Acho que vai dar. 2.950. Mais ou menos. Livres. Mais no longo prazo. Na prefeitura. Para professor. É interessante. Porque você. Pode fazer. Os cursos. Para ter pontuação. E para aumentar o seu salário. Você pode fazer. Pós graduação. Duas vezes. Duas pós. Que aí. Dá 10% de cada. Então. Dá um aumento de 20%. No seu salário. Fazendo pós graduação. Você vai ter que estudar. Mestrado. Acho que são 25%. Se eu não me engano. E doutorado. 45% de aumento no salário. Doutorado. Já é bem mais complicado fazer. Mas aí. Num longo prazo. Parece interessante. Vai aumentando bem. Até o salário. Bienio. 4,5%. De dois em dois anos. Tem aumento. De 4,5%. Então assim. No começo. Vai estar pouco mesmo. Mas depois de 6. 7 anos. Você já começa a ver. Os ganhos. Um negócio interessante. Porque você vai aumentando. Você vai fazendo pós. Vai passando bienios. E aí. O salário vai aumentando. Com relação a benefício. Foi só isso. Eu até comentei no grupo. Achei que é um ponto negativo. Negativo. Porque benefício é muito pouco. No curto prazo. Você não vai ver assim. Muita vantagem. Só no longo prazo. Outra coisa importante. Que falaram lá. Que você pode. Não tem valer alimentação. Nem valer refeição. Eu estou falando. É só isso. É só a cesta básica. Não tem alimentação. Não tem refeição. Então você pode. Almoçar. Que seria. Não tem alimentação. Mas tem 110 cestas. Então seria meio que. Substituindo a alimentação. VR. Não tem VR. Mas você pode. Almoçar no restaurante do Craiza. De Santo André. E aí. Tem algumas regiões. Muitas escolas. Muitas escolas. Muitas escolas. Não vai ter o restaurante perto. Aí você pode solicitar. A entrega. Dessa marmita. E aí. É descontado o valor. Baixo lá. Deve dar um real. Um e cinquenta. Algo. No tipo. É. Outra coisa importante. Que eu anotei. É. Que o PEB1. Ele pode ficar até cinco anos. Sem uma unidade fixa. Lá. Como é que funciona. O professor. Ele não vai. Escolher a vaga. E ir direto. E ficar direto na escola. Todo ano. Ele vai ter que ficar. Atribuindo. Que na verdade. Ele entra. Para substituir. Professores. Que estão em função. Principalmente em função. Licença médica. Função de que tipo. É que na prefeitura de Santo André. Não tem concurso. Para coordenador. Vice-diretor. Diretor. Esses três. Eles pegam professores da rede. Então. O professor. Tem o seu cargo. Lotado na escola. Ele vira coordenador. Aí ele não vai dar aula. Vai ser coordenador. Então. Essa sala. Fica. Sem professor. Aí. Alguém. Que está em substituição. Vamos dizer assim. É um efetivo. Que fica nessas vagas. Então. Todo. Todo ano. Tem que fazer. Essa atribuição. E depois. Você vai pontuando na rede. Depois de um tempo. Você consegue. Pontuação necessária. Para conseguir. Ter um cargo. Fixo. Isso pode demorar aí. Até cinco anos. Tem pessoas que conseguem. Com três. Com quatro. Isso vai depender. Isso vai depender. Do tempo que você está. Trabalhando. E dos cursos. Que você faz. De extensão. Aperfeiçoamento. Os cursos. Da rede. Que aí vai aumentando. A sua pontuação. Diz que é. Muito importante. Estar. Participando. Desses cursos. Então. Assim. Cinco anos. Sem saber. Que escola que vai ficar. Mas diz que normalmente. Por exemplo. Chega em dezembro. Você escolhe a escola. Você vai ficar o ano todo lá. Principalmente. Se for função. Você entra na. Na vaga. De uma pessoa. Que é diretor. De uma escola. Muito difícil. Desligar o diretor. Durante o ano. Aí você vai ficar o ano todo. Nessa. Nessa vaga dele. Mais ou menos. Nesse sentido. As abonadas. São cinco por ano. Isso é. Através de portarias. Que eles decidem. É um acordo. Coletivo. Que é feito. Na prefeitura de Santo André. E normalmente. São cinco por ano. Uma. Abonada no seu aniversário. Se o seu aniversário. Cair no final de semana. Você perde. Você fica com quatro abonadas. Em Santo André. Funciona assim. Tá. Cada. Cada local. Local. Para Santo André. Mais ou menos. Nesse sentido. Agora. Vou falar um pouco. Das ausências. Que aí. É importante. Para quem está esperando. Chamada de professor. Também de ADI. Né. As. A ausência. Do. Do. Pébiú. Foi baixa. Quarenta pessoas. Só. Na estimativa. Fizeram os cálculos. Aí. Deu quarenta. Quando eu cheguei lá. No local. A moça disse. Que olha. No momento. São trinta. Eu acho que hoje. Deve faltar mais dez. E foi isso mesmo. Porque quando eu estava. De manhã. Eu vi o que. Cinco ausências. Cinco. Entre cinco. E seis. Ausências. Eu não fiquei contando. Mas foi bem baixa. Estava bem lotado. Assim. Pelo. Não lotado. No sentido de aglomerar. Mas estava bem cheinho. Assim. Saiu. O teatro. Estava. Que o pessoal leva acompanhante. E tal. Mas. A maioria. Eu acho que. Noventa e cinco por cento. Dos convocados. Estavam lá. Assim. O pessoal foi. Então. A ausência de Pébio. Quarenta. Mais ou menos. Aí. A moça disse. Que vai ter essa chamada. Esse ano. Eles vão chamar. Tem que ficar de olho. No diário oficial. Que eles. Fizeram o levantamento. De quem. Faltou. Tinha uma lista de presença lá. E. E aí. Vão publicar. Diário oficial. Uma chamada. Desses quarenta. Professores. Aí. Ficar de olho. Que. Vão chamar. Esse ano. Professor. E também. A DI. Só as ausências. Não vai chamar. É. Tipo. Uma nova chamada. Para novos cargos. Isso não vai acontecer. Esse ano. Dizem que esse ano. Esquece. A SME nem solicitou. Vai ficar por isso mesmo. E aí. No ano que vem. Tem que pensar. Em outras chamadas. Aí. Fica por ano que vem. Esse ano. Só mesmo. Das desistências. Tá. E. Para quem. For aí. Para a PEB 1. Eu. Uma coisa importante. Não. Tem mais vaga de manhã. Deixa eu ver. Não tem vaga de manhã. E não tem. Eu acho que não tem mais vaga no EJA. A noite. Então. Só vai ter vaga. A tarde. A próxima chamada. Só vaga. A tarde. Quando eu fui. Para. A escolha. Quando chegou a minha vez. Tinha acho que 5 vagas de manhã. E umas 80. A tarde. Aí. Escolhi a tarde. Daí. Sobraram 70 e poucos. Aí. Teve. Mais pessoal. Durante a tarde. E. E aí. Eu tenho certeza que. Quando eu saí de lá. Ainda tinha 4 vagas de manhã. Isso foi de manhã. Aí. Teve chamada a tarde. Eu tenho certeza que não tem mais vaga de manhã. Certeza. Só sobraram vagas a tarde. Que tinha muitas. Tinha. Mais de 70. Vagas a tarde. Quando eu fui embora. Então. Assim. Se for 40 mesmo. Tem 40 vagas a tarde. Tá. Professora aí. De educação básica. E assim. Boa sorte para todo mundo. Eu. Comento com vocês. O que aconteceu. No meu caso. Mas assim. Eu estou mais esperançoso. De que haja uma flexibilização. Mas isso não é flexibilizar. Na verdade. É o. O que é justo. Por que que. Eu tenho que provar. Que. Que estou com certificado agora. Se eu vou dar aula no ano que vem. Entendeu. No meu entender. Eu tenho que provar. Quando eu for tomar posse. Que aí. Vai ser lá para o dia 28. 29. De janeiro. E aí. Lá. Se não tiver. Com diploma na mão. Ou certificado. Com certificado. Eu ouvia falar. Com certificado. Você assume. Até com a declaração de conclusão. Você assume. Só que você assina. Um termo. De responsabilidade. Porque você está devendo diploma. Você está com. Uma declaração. Da universidade. Mas a declaração. É um documento válido. Você. Apresenta a declaração. E o histórico escolar. É um documento válido. Porque. Os funcionários. Funcionários assinaram. Tá. É isso. É. E aí. Eu comento com vocês. O que que deu. Mas não vai entender. É isso. Você tem que ter a documentação. Pronta. Na posse. Na posse. O que que eu vou. Ter que justificar. Agora. Se eu vou dar aula. No ano que vem. Agora. Se não der também. Se não der. Não deu. Aí eu fico com o cargo de ATE. E aí. Vida que segue. É esperar outros. Concursos chamar. De professor. Vamos ver a prova de Mauá. Como é que vai ser. Vai ser amanhã. Pode ser que eu vá bem. Passe nas vagas. Ninguém sabe. É isso. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu. Tchau.